Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos no meu canal do vídeo de hoje, rapaziada, do vídeo de hoje, senhores, 10 dicas para iniciar muito bem o FUT23 pra vocês. São 10 dicas valiosíssimas, se você aceitar todas elas, ou boa parte delas, vocês vão ter uma longevidade, uma equipe melhor, vão tomar decisões melhores durante o jogo. Obviamente vou passar dicas sobre tudo aqui, são 10 dicas valiosas, vou até falar uma coisa aqui que acho que as pessoas que me acompanham não sabem, mas foi o primeiro vídeo que estourou no meu canal no FIFA 18, com isso o canal é o que é hoje, tem uma parte ali de referência dentro do cenário, dentro do cenário falou o nosso nome, a gente é conhecido, então graças a esse vídeo, então todos os anos eu venho aqui e faço o mesmo vídeo, obviamente a gente adapta as coisas porque o FIFA vai mudando, curtem o vídeo aí, compartilha, passa pro amiguinho aí que ajuda bastante, e já sabe, se não descer o like o pipi cai, fique com os nossos patrocinadores e a gente volta com a primeira dica. Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. Agora o maior vendedor de coins do Brasil também está com o grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23, se liguem nas descrições. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Primeira dica, FoodWebApp. Eu estou gravando esse vídeo dia 20, e dia 21 estreia o FoodWebApp. Que horas, Cacace? Pode ser meia-noite, agora dia 20, meia-noite do dia 20, às 23h59, passando pro dia 21, pode ser que libere. Pode ser que libere as 14h, que é o horário oficial mesmo da liberação, pode ser que libere um pouco antes. Então, basicamente, você vai ter que estar aqui no FoodWebApp, apertando o seu F5, igual eu estou fazendo agora. Esse aqui é o site do FoodWebApp, só você digitar no Google FoodWebApp 23, já vai aparecer, vai cair nessa página que eu estou aqui. Quando liberar, você vai dar o F5, e aí vai passar a ser um navegador com imagens, animações, aí você vai estar no que é isso daqui abaixo aqui, tá vendo? No dia 22, é lançado para o celular, que é o famoso Companion, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele está com o 22 ali, tá vendo? Mas, ele também, se você apertar atualizar no próprio aplicativo, ele já atualiza pro 23. Nesse exato momento, não existe FoodWebApp, por isso que tá em manutenção. Cinco dias atrás, os caras já pararam os servidores do 22 pra vir o 23. Uma dica importante, isso aqui é uma dica extra, hein? Muitas pessoas têm dificuldade de entrar dentro do FoodWebApp, porque alto tráfego, se você entrar com uma conta nova, você vai ter problemas com a sua origem. Tem um vídeo meu do Food22, que serve muito pra esse daqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Este é o vídeo, anotem aí, FIFA 22, como entrar no FoodWebApp sem problemas no lançamento do 22. 14 horas libera o WebApp, como eu falei pra vocês, o horário é sempre 14 horas. Se você tem uma conta nova, aí ainda não tem o seu cadastro lá, então vai ter que enviar código pra você e tudo mais. Essas etapas que vocês vão fazer nesse vídeo aqui, evita esse problema. Tem gente que fica 6 horas tentando e não entra, tem que assistir esse vídeo aqui e fica ligeiro. Inclusive, durante as lives lá, Bender, Lani e Kaká, se falar com a gente, a gente manda o comando da exclamação FoodWebApp, e já aparece esse link aqui pra vocês assistirem. Outra coisa, rapaziada, algumas dúvidas que as pessoas têm. Kaká, se ainda não comprei o meu FIFA, eu vou conseguir entrar no FoodWebApp? Sim, não importa se você comprou o FIFA 23 ou não. Todo mundo que já tem uma conta antiga, consegue entrar no FoodWebApp. Se você não comprou o FIFA 23 e é uma conta nova, consegue entrar também nesse mesmo os moldes desse vídeo aqui. Bora pra dica 2. É o EA Play, mudou o nome, antigamente se chamava EA Access, onde você conseguia acessar os jogos antes do lançamento pra você testar eles e aí você não precisa comprar o jogo. Lembrando também que dentro do EA Play você tem um desconto de 5% pro FIFA. Então, se você decidir assinar o EA Play, você vai ter um desconto de 5% pro FIFA, fora que você pode testar ele por 10 horas sem comprar ele. Que dia que libera o EA Play? O EA Play libera dia 27 junto com a versão Ultimate. A versão Ultimate do FIFA é lançada dia 27 e a versão Standard, a versão normal, é lançada dia 30. Então o EA Play você vai poder jogar por 10 horas junto com a galera do dia 27. Pode ser que essa data seja antecipada para o dia 22. Eu já fiz um vídeo aqui falando, não é certeza ainda. Por que isso? Por que dia 21 lança o Web App? Sempre, em todas as histórias do FIFA, um dia que lança o Web App, no dia seguinte libera as 10 horas do EA Play. Já aconteceu, acho que no FIFA 12 ou 13, de você ter registrado no site da EA um horário e ter saído bem antes, dias antes. Aguardem pro dia 22, se não sair realmente, vem dia 27. Outra coisa, existe o plano EA Play Pro para o PC. O EA Play Pro do PC não é brasileiro, é de fora do nosso país. Tem como você fazer ele através de VPN e outras coisas. Basicamente você consegue jogar o jogo full desde o início do dia 27. Obviamente tem um custo maior do que esses R$25 por mês que vocês estão vendo agora. As 10 horas do EA Play, preste atenção, não vai ficar gastando à toa. Você vai ter 3 dias para jogar as 10 horas. O que você faz para durar mais nesses 3 dias? A gente sabe que 10 horas por 3 dias, para quem está viciadaço ali no FIFA, é muito pouco. Vai mexer no seu elenco, trocar jogadores, fazer DME? Faz pelo Footweb App, é a dica 1. Não gasta as suas horas. Use o EA Play as 10 horas somente para jogar. Então, joguei, fecha o jogo, abre o Footweb App, movimenta, troca, vai no mercado, vende jogador, compra, faz DME, coloca lá no Footweb App, montei meu time, sai do Footweb App, entra no EA Play, joga. Vai durar muito mais. Dá para você jogar o dia todo aí, nos 3 dias, até você esperar a data do lançamento. Essa foi a dica 2, bora para a dica 3. A dica de número 3, os famosos SBCs, é aqui aonde mora a glória ou o perigo, tem que tomar cuidado. Principalmente para início de jogo, na aba Fundamento, você vai ter aqui as melhorias e você vai conseguir também avançar no vamos começar, continue assim, vamos em frente. Básico de ligas e países, ligas híbridas, países híbridos, híbridos de liga e países. É aqui que está a chave para você fazer um lucro no começo do jogo e quando você for jogar a sua primeira WL, você realmente está com um time diferente de todo mundo. Lá no Footweb App, quando você iniciar, você vai ter que escolher uma bandeira. Escolha um Brasil ou Inglaterra, porque Brasil e Inglaterra é melhor para fazer todos esses que eu estou falando aqui para vocês. Tanto um como o outro, tanto faz. O Brasil é bom para você fazer em ligas diferentes, principalmente tem pack de 50k no começo do jogo que vale muito e você consegue fazer por ali. Fique ligeiro com os jogadores pratas brasileiros, porque não desfaçam deles no começo se você escolher a bandeira do Brasil. Dentro desses, é onde está a diversidade de liga e onde você vai conseguir melhor coisas. Não gastem todas as suas cartas nos melhorias ouro. Você vai estar entregando aqui 11 jogadores ouros e é melhor você fazer esses aqui que eu estou falando para vocês. Vamos começar, continue assim, vamos em frente. Vai completando todos. Vai jogando o jogo, vai guardando as cartas, vai entregando aqui, principalmente as inegociáveis, óbvio. Uma carta ou outra, você vai ver que vai faltar, você vai lá e compra uma carta no mercado e aí você vai, com certeza, avançando aí e melhorando a sua equipe. Aqui no DME é muito importante, principalmente toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem os grandes confrontos. Os grandes confrontos é onde você entrega cartas inegociáveis para você retirar as negociáveis. Os grandes confrontos no começo do jogo é muito importante. Vai subir as suas coins. Tem cara que faz o seguinte, ó, ele cria duas contas, numa conta faz esses DMS, sai com 200, 300k, passa para a conta principal dele e assim vai, entendeu? Então, obviamente o que eu estou falando para vocês aqui, é proibido fazer isso, não faça isso pela empresa. É errado, apesar de que é tudo seu, você que está trabalhando pelas suas coins, mas a empresa acha isso uma forma ilícita de você passar coins de uma conta para outra. Tomem cuidado aí. Essa foi a dica 3, bora para a dica 4. Tomem cuidado com os DMEs que vocês forem fazer. Vocês estão vendo aqui, ó, um DME de Icon. Quando sair o primeiro DME de Icon Baby, que é logo nas primeiras semanas, vai custar em torno a 500, 600, 700k, mais ou menos. Obviamente a galera vai estar guardando forragem, essas coisas que as cartas mais altas para você colocar aí no DME. Mas fiquem ligeiro, você vai ver o cara lá tirando o Cruyff, o cara lá tirando o Pelé, Ronaldo Baby. Isso aqui não é lucro. Todo DME que você depende da sorte para se dar bem, não é lucrativo. Isso aqui só é lucrativo para alguém que vai se dar muito bem. Se você se der mal aqui, você acaba com o teu clube e vai desanimar muito você jogar. Exemplo, eu tenho 400k em caixa. O DME está custando ali 300. Eu vou tirar 300.000 dos 400 que eu tenho, ou seja, 75%. E vou jogar no DME. Se eu tirar o Paul Scouse, acabou para mim. A gente vai ter um mês para correr atrás de novo, de todas essas coins. Vai perder muito. E outra, às vezes vem pó TM de Cristiano Ronaldo, pó TM de outras cartas. E aquilo sim é um desejo palpável. Isso daqui que vocês estão vendo aqui é furada. Corre disso daqui. Então fiquem espertos nos DMEs que vocês estão fazendo. Às vezes o DME está muito caro, não vale a pena. Às vezes financeiramente para o teu time não é bom. Vai gastar todas as suas coins, vai depender da sorte. E aí depender da sorte é complicado. Prefiro depender da nossa competência. É uma dicasinha assim. A saúde do teu clube. Fiquem ligeiros. A dica de número 5. O Squad Battle é importantíssima para início de jogo. O Squad Battle nada mais é do que você jogar contra a máquina. E no final você ser ranqueado e retirar a sua premiação. É um esforço onde você será recompensado com coins. Afinal, você vai ganhar os seus packs. Eles são negociáveis. E ali pode estar a sua fortuna no início do jogo. Se você tirar alguma carta 8-3, 8-4, 8-5. Abrir packs no início do jogo é sinônimo de riqueza. Porque tem muitas cartas 8-2, 8-3, 8-4 que está valendo muito a pena de ser jogado. Então o Squad Battle é uma forma muito boa de nas duas primeiras semanas. Da gente pegar com certeza bastante coins ali para formar uma equipe boa realmente. Ao longo da temporada. Isso aqui é a sua saúde financeira. Vale muito a pena. Não precisa jogar todos os jogos. Joga alguns ali que vai valer bastante a pena. Outra coisa. O jogo lança oficialmente dia 30. Dia 30 é sexta-feira. O Squad Battle paga no domingo dia 27. Sexta, quinta, terça-feira. Na terça-feira, dia 27. Se eu não errei, é terça ou quarta? Quem iniciar dia 27 vai ter mais tempo para jogar mais jogos. Ou seja, fiquem ligeiros na data que vocês começarem o jogo. E presta atenção na data da premiação do Squad Battle. Vê se você tem aquele período ali de jogar uns 2, 3 dias. Foca no Squad Battle para você subir no ranqueamento. Para a tua premiação ser melhor. Assim também como o Division Rivals. No Division Rivals paga de quinta-feira. Se você iniciar no jogo na terça, na segunda. Jogue ele bastante. Porque na quinta-feira você vai ter uma premiação extra para você. Vejam aonde vai estar mais próximo a premiação do Division ou do Squad. E foquem. Foquem para você tirar o máximo ali de premiação daquela semana. Quando for escolher a premiação do Rivals. Preste atenção no que escolher. Tem sempre três opções. Não sei como vai ser agora para o FIFA 23. Mas no começo escolher coins é muito válido. Você pegar ali 15k de premiação. 30k de premiação. É uma contratação definitiva já para o teu clube. Uma das mais importantes é a aba Objetivo. Aqui na aba Objetivo tem que ser o seu livrinho de cabeceira de cama. Todos os dias, às 14 horas, mudam os objetivos e são adicionados novos conteúdos no jogo. Clicando aqui você tem acesso a recompensas e experiências que vocês estão vendo aqui. Quando você sobe de experiência, você sobe no progresso da temporada. E no nível 15 tem jogador para pegar. E no nível 30 também tem jogador para pegar. Obviamente tem vários conteúdos. Packs e também uniformes. Bonitos. Esse uniforme é bem bonito. Esse uniforme é um dos uniformes legais que teriam para você pegar durante o progresso. Na aba Eventos também. Por enquanto não tem nenhum evento. Mas aqui a EA cria eventos no começo do jogo. Para você escolher um lado. E aqui você vai ganhar tifos, jogadores, icons de empréstimo e por aí vai. Então fiquem ligados na aba Objetivo. Dentro da aba Objetivo também tem jogadores para a gente pegar. Uma vez por semana mais ou menos. A EA te dá jogadores para você pegar. Fora que no Marcos tem packs muito bons. Por exemplo, fãs de amistosos. Se eu fizer 200 amistosos, eu ganho um pacote de jogadores raros. Um pacote de 50k. Se eu fizer 300 amistosos, eu ganho 24 jogadores raros. Então no começo, você focar nesses objetivos também. Vão te trazer muita coisa. Inclusive, na aba Marcos. Você também consegue pegar jogadores bem importantes aí. É que agora no final do FIFA a gente não tem. Mas tem muitos jogadores bons aqui na aba Objetivo e Marcos. Então fiquem ligeiros. Na aba Fundação, a mesma coisa. Vai cumprindo objetivos fáceis. E vai subindo e vai ganhando impulsos de moedas e moedas. Dica 7. Vale a pena colocar FIFA Points? Outra coisa. Os 4.600 FIFA Points da versão Ultimate. O que fazer com ele? Vai ter uma rapaziada aí jogando antecipado FIFA ou não. Se eles forem jogar antecipado, a empresa vai colocar 24, 48 mil FIFA Points para essa rapaziada gastar em live. A versão Ultimate vem com 4.600 FIFA Points. E você que não tem condições de colocar FIFA Points vai ficar perguntando. Vale a pena colocar FIFA Points? Na minha opinião, não. Quem deve colocar FIFA Points? A galera que compete, os criadores de conteúdo. Eu esse ano decidi e não vou colocar FIFA Points. A minha versão Ultimate vem os 4.600 FIFA Points. Durante essa dica aqui eu vou falar pra você como que eu vou gastar os meus. Se você quiser gastar igual a mim, fica à vontade. Voltando, vale a pena colocar FIFA Points? Não. Se você colocar 100 reais, não é nada. É um peido aqui dentro do jogo. 500 reais é um peido. Não vai mudar nada. Você só vai rasgar seus 500 reais. E se você decidir colocar 3, 5, 6, 7 mil reais? Pelo amor de Deus. Obviamente cada um tem uma condição financeira diferente do outro. Se não faltar pra você, faça o que bem entender com o seu dinheiro. Mas, vou dar um conselho pra todos aqui. Não coloquem FIFA Points. O que eu vou fazer com os meus 4.600 FIFA Points da versão Ultimate que vem? Eu vou gastar tudo no draft. Começou o jogo, vou jogar draft. Obviamente vou... Tá... As dicas aqui que eu falei pra vocês. Vou focar no Squad Battle, no Rivals. O que tiver a premiação mais próxima. E com certeza vou gastar todos em draft. Eu tenho uma gameplay já um pouco melhor. Eu acho que eu tenho condições de bater campeão um ou outro. Pegar a semifinal. E ter uma premiação melhor do draft. Lembrando que cada entrada no draft. 300 FIFA Points. 300 FIFA Points é a entrada do draft. Outra forma de você gastar os seus 4.600 FIFA Points. Lançou o jogo. Abro tudo em pack. Vai na loja. Abre ouro. O melhorzinho que tem. Dá pra abrir uma parte em pack e outra parte em draft? Também dá. Eu acho o draft mais lucrativo. Mas, tem gente que vai abrir tudo. Pegar esses 35k e multiplicar em trade. E já sabe. Trade, vocês viram aí no início. Gustacoins. Fica ligeiro lá que também tem grupo de trade pro FIFA 23. Com certeza lá quem entrar, pegar as dicas, vão se dar bem. Afinal, é o maior vendedor de coins do Brasil que tá passando as dicas pra vocês. Bora pra próxima dica. Vendo ou guardo jogadores metas? Metas. Todo mundo vai abrir pack e vai tirar o mendizinho da vida ali. Vale a pena guardar, Cacace? Vale a pena vender? No começo do jogo, a maioria dos jogadores que são usáveis vão tá caro. Um ou outro vai disparar o preço ao longo dos dias. E outros vão cair bastante. A dica que eu vou dar é genérica. Mas é muito válido. Não tô falando nenhuma besteira aqui não. Confia no que eu tô falando. O Mendy que eu tô te mostrando aqui agora é um overall 83. Mas o Mendy costuma segurar o teu preço até aumentar um pouquinho até a primeira WL. E aí a gente tem que levar em consideração com quem que o Mendy tá disputando ali. A gente tem o Davis, por exemplo, que é o melhor lateral esquerdo do jogo. Mas o Davis é complicado de linkar. Porque ele é canadense e joga no Bayern. O Mendy é francês. Já tem link full no Benzema. Link full no Chouameni. Tem link fácil ali com os zagueiros do Elra Madrid que são meta bastante no jogo. Então o Mendy é uma das cartas que você deve segurar e vender. Se você quiser obter o máximo de lucro. Na sexta-feira da primeira WL. Esse é o pico do jogo. Outros jogadores que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Lacroix é um dos exemplos. Estão falando que ele vai vir ouro não raro ou ouro raro. Enfim. Cartas 79, 78, 80, 77, 75. Tem alta tiragem dentro do jogo. Sai bastante em relação às outras cartas. Fiquem ligeiros. No começo do jogo esse cara tá 30k. Às vezes até teve uma época que ele ficou extinto. Quando ele saiu do jogo ele ficou extinto. Porque a EA não tinha noção mais ou menos do quanto custaria a carta. Se eu não me engano eu acho que ele custava 40 mil e tava extinto. Depois a EA mudou o price range. Logo que mudou o price range. Depois de uns 4, 5 dias começou a despencar. Apesar de você olhar 88 de ritmo. Tirou essa carta? Já dispensa da tua mão. Manda ela embora. Tá com preço bom? Manda embora. Essa carta com o passar do jogo se deprecia o seu preço. Obviamente que lá no dia da sexta-feira da WL. Ela volta a aumentar um pouquinho. Porque a galera vai querer jogar com os caras mais bugadinhos. Correm dessas cartas. Não investam nessas cartas. Porque essas cartas vão cair. Outro exemplo também. São jogadores de overalto que a galera não usa. Exemplo. Dessas cartas. O valor delas. Quem dita o ritmo. É os DMEs. Saiu o Cristiano Ronaldo. E tá precisando de um elenco 88. Obviamente o Kane vai subir de preço. Porque a galera vai querer comprar ele. Pra completar aquele DME. Então o Kane. Esses jogadores. O Kane vem 89 no Fav23. Esses jogadores que tem overalto. E não são tão meta. Esses caras. Eles tem a variedade de preço dele. De acordo com o que acontece no jogo. Então fica ligeiro. Essas três dicas que eu dei pra vocês. É pra vocês terem noção. Do que segurar e do que vender. Obviamente. Neymar. Essas cartas muito fortes. Muito meta. Sai com preço altíssimo. Tem uma quedinha. E depois mano. Vai subindo até a primeira WL. É sempre assim. Jogadores de overbaixo. Tomem cuidado. As coins ali no início. São primordiais. Preste atenção. Bora pra próxima dica. Não gaste as suas coins. A toa. Não entra no draft com os 15k. Faz tempo já. Que a premiação não tá pagando a entrada. Fica ligeiro nos DMS. E sempre deixa uma reserva de dinheiro pra você. Tá vendo ali ó. 124 mil. Sempre deixa ali um 100k. Pra você investir as suas coins. A média e a longo prazo. Exemplo. Jogadores IF estão barato. No FIFA 22 mano. Jogador IF era a chave pra você multiplicar a sua grana. Vá acompanhando as nossas streams. Que a gente sempre vai dando dica lá. Então já sabe. Na Twitch. Bando e lá. E fica ligeiro aí. Que nós estamos sorteando lá. Sorteio. Instagram. Sorteio. Exclamação. Sorteio. Só colocar na live lá. Que você vai saber como participar. Se ainda você não tem o Fifinha. Não fica trocando de time. Cada vez que você troca de time. Coloca o seu jogador pra vender no mercado. Você gasta 5%. Se for trocar de time. Domingo à noite é o melhor dia. Finalzinho de WL. Se você acompanhar o mercado. Que é. Comprar sexta-feira as suas cartas. Pra participar da WL. E vender no domingo. Saiba que você tá derretendo o seu dinheiro. Tá comprando no dia mais caro. E vendendo no dia mais barato. Você tá lascado. Você tem que andar ao contrário da comunidade. Compre as suas cartas no domingo. E vende ela na sexta. Aí sim. Você vai tá obtendo lucro. Atrás de lucro. Ou pelo menos. Mantendo os seus caixas. Porque toda hora que você compra uma carta. Ela deprecia os seus 5%. Fiquem ligeiros também. Porque de acordo com o evento. As cartas vão baixando o seu preço. Então. Fiquem ligeiros. E planeje o seu futuro. Ó. Daqui uma semana vai vir evento. Toda hora que vem evento. Uma ou outra carta fica cara. Mas tem tiragem bastante. Por conta de packs. A galera abre bastante pack. E cai o mercado. Quando não tem evento. As cartas tendem a subir de novo. Tem evento. Queda. Não tem evento nenhum. Vai subindo aos poucos as cartas. Porque não tem tiragem de pack. A galera vai comprando, comprando. Obviamente vai subindo um pouco no preço. Oferta e demanda. E agora pra última dica. Arena de treino. Entrando na arena de treino. Você vai se familiarizar. Com tudo dentro do jogo. Existem alguns dribles metas. Existem também mecânicas novas. Eu seguro o meu R1, meu L1. E eu chuto rasteiro. O R1 e o L1. No FIFA 23. É o chute potente. Por isso que eu estou passando isso aqui pra vocês já. Então como que dá o chute potente. O chute potente. É o R1. O L1. Você vai chegar aqui. Vai chutar. E com certeza vai fazer o gol. Porque na cara do gol. O chute potente é fatal. Dentro do FIFA 23. Mudou o escanteio. E mudou o pênalti. Nos jogos de habilidade. Você consegue se familiarizar também com o jogo. Se você for bem novato. Condução básica. Finalização básica. Vai te ensinando tudo. Você também pode treinar bola parada. Bola parada pra iniciante. Por exemplo. Escanteio. Bola parada de falta. Porque mudou tudo. Não é mais assim. Agora você tem como se fosse uma setinha. Essa setinha vai diminuindo. Vai subindo. Vou jogar lá no ponto futuro. Bem no alto lá. Ó. Aí o cara correu. Vambora filho. Vem comigo. Aí ó. E o gol. Quase hein. Os modos de habilidade e arena de treino. Vão te tornar um jogador melhor. Você vai tá mais familiarizado com o jogo. Obviamente não façam isso com as suas 10 horas. As 10 horas mano. Tenta jogar e se divertir. Aqui é só treino. Então quando liberar o teu jogo por completo. Você vem aqui. Outra dica também. Uma dica 11. Pode ser. Ativa o sinopsis aí. Porque aí você não vai perder nada. No começo do FIFA 23. Eu vou ajudar bastante vocês aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aí. Um beijão. E foi. Fala galera. Eu juntamente com o Vitão. Trabalhamos duro todos os dias. Para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like. E se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. E se inscrevendo no canal.